O Eduardo Leite, assim, às vezes a gente quer achar que ele vai tomar algum rumo na vida dele, né? Mas é um negócio inacreditável. Ele tem que ficar rebolando, né? Na corda bamba aí pro bolsonarismo, porque ele sabe de onde vieram os votos dele, né? Então, impressionantemente, quando a coisa aperta, ele tem que cometer esse tipo de barbaridade e pro Twitter pedir ajuda do governo federal. O governador Eduardo Leite, no ano passado, vários institutos de meteorologia, principalmente a Metsul, alertou sobre as chuvas. Os senhores chamaram de exagerado e depois a gente viu o que aconteceu, né? Esse ano, procure na internet o Instituto Metsul já falando como seria em maio. Isso aí, semanas atrás, é um mês de extremos. Extremo calor e extrema chuva. Um mês perigoso. Então, governador, o senhor, se quisesse helicóptero, se quisesse ajuda aérea, já deveria ter pedido isso aí em fevereiro, em março, deixado os helicópteros da Força Aérea Brasileira aqui parados nos aeródromos do Rio Grande do Sul. De repente, um lá em Novo Hamburgo, um em Porto Alegre, um em Lagiado, um em Passo Fundo, um em Caxias do Sul, um em Gramado. O senhor não fez isso e agora que tá chovendo, que os helicópteros sequer conseguem levantar, porque, veja só, tem um cidadão que ficou 14 horas em cima do telhado de uma casa, Vivi. E aí as pessoas perguntam, mas por que não manda um helicóptero? Gente, o helicóptero não consegue voar da maneira como tá. O vento que fez hoje, às 4 horas, 4 e meia da manhã, foi um negócio assustador. Você não consegue botar uma aeronave. É super arriscado você fazer isso. Então, o governador do Rio Grande do Sul é um cara que, no ano passado, ainda tinha uma desculpa de ser pego desprevenido, mesmo que não fosse. Esse ano, agora, não tem desculpa nenhuma e é uma situação patética, ridícula. Chega a ser o nível de nojenta com tudo que tá acontecendo no Estado. E pro Twitter, pedir ajuda por Twitter, governador. O senhor, pelo amor de Deus, o senhor cria vergonha na cara. O presidente Lula teve que ligar. Vocês viram a voz do Eduardo Leite na resposta do Lula, né? Parece uma criança que tá tomando um passa-pra-lá, moleque, do pai. Porque o Lula se obrigou a ligar e gravar a ligação pra mostrar que a coisa não é assim que se resolve, né? Uma atitude ridícula, patética, pequena, minúscula, do governador do Rio Grande do Sul. Vá trabalhar, senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, que é o melhor que você faz pra população gaúcha.